E no vídeo de hoje vamos mostrar como foi passar o dia no Hot Park, o maior parque aquático de Caldas Novas, com todo o conforto e suporte da empresa Monsueto Turismo. Então, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e nos siga nas nossas redes sociais no arroba casal com conteúdo. Simbora! Hora de dar o start no dia, porque hoje a gente vai conhecer um super parque aquático, que é o Hot Park. O nosso ônibus já está aqui nos esperando, né, mozão? Isso aí, pessoal. Esse passeio é um valor à parte do pacote que nós pagamos. Mas a Monsueto também oferece. É só consultar os valores direitinho, que vocês vão se divertir também, né, mozão? É isso aí, pessoal. Vambora, hein? Chegamos aqui no Hot Park, galera. Já estamos bem aqui próximo da entrada. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá o clima. Olha isso, ó. Chegamos aqui por volta de nove e meia, né, mozão? É isso aí. E aqui é importante vir bem confortável. Exatamente. Trazer segunda pele, mochila, pode entrar com água fechada, né, mozão? Sim. E a gente aconselha também, né, a vocês virem um pouco cedo, porque realmente, né, fica cheio na hora de entrar. No caso do hotel que a gente tava pra cá, deu 20 minutinhos, então é bem pertinho, né? Então é isso, pessoal. E a Monsueto turismo oferece esse passeio. É só pagando um valor à parte e é super confortável saindo lá do hotel. E é isso aí, galera. Vambora de curtir. Vambora. Acabamos de entrar aqui no Hot Park, galera. E hoje realmente vai ser um dia incrível. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo, porque você vai ficar por dentro de tudo que nós vamos passar aqui, né, mozão? Em relação à diversão, almoço, enfim, galera. Todas as dicas necessárias pra você vir pro parque e curtir na melhor forma possível. Então, vambora. Eu vou falar um pouquinho aqui dessa pulseira, galera, pra vocês ficarem por dentro de como funciona. Aqui tem um crédito de 450 reais que você pode estar consumindo. Basta aproximar, né? E aí você pode consumir alimentos, enfim, tudo que é oferecido aqui no parque. Caso você perca, essa pulseirinha aqui custa 50 reais e a gente aconselha você imediatamente na direção aqui do parque pra poder informar sobre o desaparecimento, porque eles precisam cortar pra que nenhuma pessoa pegue, né, amor? E fique gastando a tua pulseira. Então, esse é um detalhe que vocês precisam ficar atentos aí. Então, vambora, porque... E o parque tá gigante. Olha isso. Uma delícia. Olha isso, gente. Vamos. Vem, chegando pra cá, minha sala. Criançada, vamos dar um bom dia bem alto pro nosso especialário presente aqui hoje? Sim ou não? Não, não senti energia. Vou perguntar de novo. Sim ou não? Então, bora lá. No três. Um, dois, três e... Dois e... Quatro. Eu não tô ouvindo. Três. Pode ser melhor. Dois. E vai abrir. Um. Está oficialmente aberto o nosso brinquedão. Bate bom. Sessão de fotos com nossos personagens e da turminha da zoeira. Acabamos de sair dessa super descida aqui, galera. Sessão. Muito emocionante, ó. Inclusive, vai sair até uma aqui agora. Eu confesso que eu fechei o olho. É, mas não foi com medo, né? Muito medo. Olha isso. A pessoa te escova. Sistema. Mas, pra quem curte, né, amor? Foi bom, foi bom. Muita emoção, cara. Faça esse brinquedo aqui. E é isso. Vambora, porque hoje o dia só tá começando. Chegamos aqui no Rio Lento. E olha isso, gente. O espaço é gigante. Daqui a pouco a gente vai descer pra poder curtir mais essa aventura. Vou mostrar tudinho pra vocês. Deixa eu vir pra cá. Olha aqui, galera. Olha que maravilha. O pessoal realmente se diverte. E aqui, ó. Olha lá, amor. Cachoeiro. Então, estamos vindo pra nossa segunda atração. Acompanha aí, galera. Isso é bom demais, né? É, galera. Esse clima tá maravilhoso. E aí, amor? Tá me falando? Bom, né? E aí, amostão? Bom demais, né? Aqui, galera. Tem uma cachoeira aqui, ó. O meu não tá ali, ó. Se divertindo. E aí, amostão? E aí, amostão? Onde vai, hein? E aí, amostão? E aí, amostão? E aí, amostão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Paint the skies, all because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move You, you, you can make me move You, 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 you can make me move You, 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 you can make me move You, 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 you can make me move E aí, mozão, vamos embora? Já estamos aqui aguardando para poder descer em mais um Tobolá, agora não. Bora, que deve sair de cima. Vamos sair, esse daqui é com o boi, e a gente está esperando que fique realmente bastante cheio. E é isso, galera. Bora! E aí, mozão, vamos lá. E aí, mozão, vamos lá. E aí, mozão, vamos lá. E aí, mozão, vamos lá.